Olá povo dos cortes! Mais um corte aqui, referente ao segundo episódio, mas aqui a gente na verdade vai falar sobre o que a gente espera de Mandalorian. Apesar da gente ter comentado durante a live, que inclusive se você quiser assistir ela vai estar salva no canal, a live inteira, nesse corte aqui a gente vai falar um pouco sobre o que cada um quer ver e espera da terceira temporada de Mandalorian. JP, por favor, comece por você. Cara, eu não vou criar muita teoria porque uma coisa que eu trouxe muito de Mandalorian é que a trama é muito imprevisível. A gente sempre cai por terra, teorias que a gente faz da série porque ela tem um estilo de roteiro e de trama que inova cada episódio, sabe? Tipo, pra gente tava na cara pelos trailers que ia ter uma treta federal entre a Bo-Katan e o Jin. E aparentemente no primeiro episódio dá a entender isso, né? Corrobar essa ideia, mas a partir desse eu não acho mais que vai criar um clima hostil entre eles. Então, ou pode criar, não sei, tenha o grande arco de Mandalorian. Eu gostei muito porque assim, a gente achou que na verdade a trama ali de Mandalorian, do planeta, dele indo lá e tal, ia ser só tipo nascesse um finale, tipo nascesse um finale ali no final da temporada, né? Mas não, foi logo no segundo episódio. Eu achei isso muito legal porque vai ter espaço pra outras tramas e outros plots, tá ligado? Pra explorar outras coisas. Agora por ser um mitossauro, então tipo assim, vai ter muita coisa vindo pela frente. E o que eu espero é tipo assim, ó, esse papel da Bo-Katan. Ela voltando e ficando mais esperançosa e tomara que o Jin ajude ela com isso. Ele se resolvendo na questão de ser mandaloriano ou não entender. E entender que tipo assim, pra ser mandaloriano ele não precisa nunca tirar o capacete. Ele pode tirar o capacete e ser mais flexível que tá tudo bem. Tipo, ele não vai ser uma párea, né? Uma apóstata por conta disso. Ele vai continuar sendo um mandaloriano. Não é tipo ele tirar o capacete ou não o que faz ele. Um mandaloriano sim, que ele é de verdade. E espero que os mandalorianos se unam pra repulsar o Mandalor. E que eu tô curioso na verdade pra ver quem vai ser o inimigo da temporada. Tô muito curioso pra eles, porque até agora não foi apontado. Pra que ver quem vai ser o antagonista. Porque o Moth Guido foi preso. A gente não sabe se ele vai voltar. Provavelmente vai. Já que ele tem muito a ver ali com a noite das mil lágrimas e o Purg e tal. Mas até agora ele tá preso lá pela Nova República. O que tá respondendo em tribunais. O Dr. Push aparece no trailer, né? Aquele carinha que tava clonando o Grogu. Ele aparece de novo nos trailers lá em Coruscant. Então, ele vai provavelmente aparecer. Mas eu tô muito curioso pra ver quem vai ser o antagonista principal dessa temporada. Porque até agora não tá definido. E porque, tipo assim, os mandalorianos vão se unir. Mas, tipo assim, vão lutar contra quem, tá ligado? Porque no meio da reconstrução ali de Mândala. Provavelmente vai vir alguém ali pra atacar eles. Provavelmente remanescerem dos imperiais. Mas, tipo assim, quem que vai ser exatamente, tá ligado? Então, assim, tô curioso pra ver isso. E tô curioso também pra ver o papel do Grogu ali dentro da cultura deles. Porque tem muita seorice de que ele vai, por exemplo, na verdade, não vai ser nem a Bukatã. E não vai ser nem o Jim. Mas, na verdade, quem vai liderar a Mândala vai ser o Grogu. Porque ele vai ser o primeiro, na verdade, vai ser o segundo mandaloriano Jedi na história. E aí ele que vai ser responsável por unir a galera ali. Tem muita teoria sobre isso. E eu até acho um pouco legal. Porque, tipo, o mandaloriano Jedi é uma coisa muito inédita, né? Só teve o Tar Vizla, né? E aí, tipo, ter um segundo Jedi que é mandaloriano, tipo, significaria que grandes coisas vão vir pra Mandalorian. E aí ele que lideraria, não sei, sabe? Mas eu tô curioso pra ver qual que vai ser o papel dele ali. E é isso. Tárcia, o que você acha que pode acontecer? Bom, como eu já falei algumas vezes aqui no canal e em outros lugares também, eu não vejo trailer, não vejo teaser, eu não vejo nada. Porque eu quero ser surpreendida. Eu não gosto de ver uma cena que seja porque eu já sei que aquilo ali vai acontecer, sabe? Porque foi gravado, tá no trailer. Então eu não vejo. E eu vou, assim, de coração aberto pro que eles tiverem pra me oferecer durante a temporada. Eu acho que talvez aquele pessoalzinho lá que perseguiu o mando no primeiro episódio, que eles arrumaram lá a confusão em Nevarro, e ele saiu ali, deu no pé com a N1, e o pessoal até tentou atrás dele, mas não alcança porque é muito rápido. Talvez role alguma coisa por ali, porque ficou, né, um rancor ali, uma raiva dele ter disparado tiro em 4, 5 negros da gangue. Então eu acho que pode ter alguma coisa por ali. Mas não acho que eles vão ser o vilão mesmo da temporada, né, o principal inimigo que eles vão enfrentar. E eu concordo com o JP no sentido de que os mandalorianos vão se unir. Por quê? Com a reconstrução de Mandalore, que eu acho que vai acontecer, pelo que veio acontecendo nesses dois episódios, né, a questão da gente ter visto a Bo-Katan com o Sabre, o Bitosauro aparecendo, então eu acho que eles vão ali se unir. Acho sim que o mando vai se redimir com o clã e vai ser aceito de volta. E eu não acho que ele vai tirar o capacete, eu acho que ele gosta dessa doutrina, e ele vai seguir na doutrina e vai criar o Grogo assim também. Mas uma coisa que a Bo-Katan menciona é que o povo de Mandalores é um povo que briga entre si, e aí isso foi a ruína deles. Eu acho que nesse momento vai ser um momento de aproximação deles, que todos podem conviver ali em paz, cada um seguindo o que acredita. Por mais que o governo vai ser feito pela Bo-Katan, tudo bem a galera ali do credo deles ali, da religião, sei lá o que é aquilo ali, também vão poder viver legal ali, então acho que isso daí pode vir a acontecer nessa temporada. E eu espero que tenha também um Grogo um pouquinho mais maduro também, menos bebê, mais criança, talvez conseguindo se expressar melhor, pronunciar algumas palavras, porque a gente sabe que ele é bom em combate, ele é muito forte com a força, então eu acho que ele vai mostrar um pouco mais de maturidade, seguindo ali o caminho, né? O caminho do olho, não sei das quantas lá. O antigo caminho de Mandalore, isso. Isso, e também trazendo ali a experiência que ele teve no treinamento com o Luke, sendo aí um Jedi mandaloriano, como o JP falou. Eu acho que a gente vai ver bastante evolução do Grogo nesse sentido, e eu gostaria de ver isso também. Menos Grogo roubando biscoito e comendo ovo, mais Grogo consciente ali do que o Mando está transmitindo para ele de conhecimento. e eu acho que é só, pessoal. Acho que vai ter uma, talvez tenha uma aparição do Boba Fett, não sei, porque está tudo bem conectado, ou talvez da própria Açúcar, para emendar ali na série dela, que vai começar também em breve. Não sei, algum tipo de conexão aí. É isso. Muito bueno. Nil, o que você acha que pode acontecer, ou que você quer que aconteça também? Então, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, até porque eles têm um enorme tempo de tela agora, né? A gente tem seis episódios, e em dois episódios a gente já resolveu o B.O. do Jim Jaren, que é o que basicamente foi apresentado nos trailers, e foi o que a gente ouviu da boca da Armeira na temporada do Boba Fett. Então, o B.O. do Jim basicamente resolvido, porém com a aparição do Mitossauro, o que nos deixa ainda mais animados com a história dos Mandalorianos evoluindo no canon de Star Wars. Então, eu quero ver ainda mais a união dos Mandalorianos. Eu não quero falar de rumores aqui, embora quem propagou esses rumores sejam pessoas que não erraram nos outros rumores. Então, eu não quero propagar esses rumores justamente para não estragar a experiência da Tássia. Mas, eu quero muito ver a união dos Mandalorianos. Quero ver mais sobre o Mitossauro. Quero ver o Moff Gideon voltando, e acredito que o Moff Gideon seja um Mandaloriano renegado. Quero muito ver isso. Pensa nisso também. Sim. Quero muito ver isso, até porque ele maneja o Darksaber bem melhor que o Jim Jaren. Acho que todo mundo, Jim Jaren me perdoe, mas é uma realidade. Até o Moff Gideon consegue manejar o Darksaber melhor que ele. Então, assim, eu quero muito ver tudo isso. Eu acho que uma ameaça maior ainda está por vir. Sobre os piratas. Foi revelado nos trailers também que a Nevalor vai ser basicamente destruída e os Mandalorianos vão estar lá lutando. Tanto que a gente vê o reto da estátua do IG-11 no chão, um daqueles piratas caindo sem vida próximo àqueles cientistas da raça do Babu Freak. Então, a gente vai ver muita coisa, mas eu estou com a Tássia e com o JP quando eles dizem que essa talvez não seja a maior ameaça. Eu acho que o pior ainda está por vir e é isso aí. Seis episódios pela frente. Maravilha. É, muita coisa. A Mandalorian, o inimigo agora é outro. Inclusive o... Resumindo, é isso aí. Inclusive o terceiro episódio vai ter uma hora. Foi divulgado. Nossa, o amor. Que maravilha. É, porque em seis episódios não dá tempo de resolver tudo. É, muita coisa. E você, Nath? O que você espera? Olha, eu espero ver dramas. Eu gosto muito de dramas. Então... Sério? Sério? Dramas é um... Tu não me diz isso sério. Eu não sabia. Eu gosto de dramas. Me conta mais, Murilo. Quanto mais dramas tiver, eu vou ficar mais feliz. Por isso que eu estou gostando muito desse arco do Jean. Falando para o Grogu sobre o que ele sabe dos Mandalorianos. Como ele foi criado. Todo o peso dos traumas dele vindo à tona. Os traumas da Bo-Katan vindo à tona. Toda essa questão eu estou achando muito maravilhosa. Mas não acho que vai girar em torno só disso. Acho que o começo da terceira temporada ser assim é muito bom. Para ir para a parte da porradaria franca agora no meio e no final, né? Porque afinal de contas, se não rolar porradaria franca, não é mandaloriano, né? Porque os caras vivem literalmente só de porradaria franca. Mandalorian acabou por causa de porradaria franca da galera. Então vai rolar mesmo. Mas eu queria, assim, eu concordo com a Tassi. Eu acho que o Jean gosta dessa parada da religião, de ficar com o capacete. Poxa, mas eu queria muito que a galera dos Filhos do Olho fosse um pouco mais flexível. E rolasse um equilíbrio. Eu estou pedindo demais de mandaloriano, gente, eu sei. Mas que rolasse um equilíbrio ali dos mandalorianos e uns fossem flexíveis na questão de tirar o capacete ou não. E outros de você não tem que fazer só o que você quer. Realmente, mandalor tem o seu caminho. E se você seguir aqui, o povo vai ficar junto novamente. A gente sabe que mandalorianos não são uma raça. É mais uma doutrina, uma galera, né? Mas seria muito legal. Os mandalorianos continuam tendo crianças que estão entrando nessa doutrina aí. E imagina, tipo, criar crianças dentro de mandalor de novo. Não exatamente no planeta, mas ali no sistema. Seria muito legal. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho um palpite de quem vai ser o vilão. Eu acho que talvez o vilão de mandalorian sejam os próprios mandalorianos. Como sempre, não é só. Eu acho que exatamente vão usar o que sempre usam. Mandalorianos tretando com os mandalorianos. Não acho que vai ser como o Jedi Sith, né? Tem o lado do bem, o lado da luz, o lado das trevas. Mas eu acho que vai ser exatamente isso. Vai ser, por exemplo, o Jin e a Bukatã querem refazer ali a galera de os mandalorianos ficarem junto. E vai ter uma galera que não quer isso. E aí talvez eles tretem por causa disso. Entende? Então eu acho que vai ser isso daí que vai rolar na temporada. Que eu acho que faz muito mais sentido na minha cabeça do que ter um vilão. Não sei se talvez o Mothgibion votaria. Que isso implicaria no que falaram sobre a Cara Dune. Tem toda a questão nebulosa da Gina Carano. Então eu acho que é isso aí. E aí no final da temporada, a gente volta aqui pra ver quem acertou, quem errou, o que aconteceu. Aí sim, hein? Exatamente. O que você ia falar, Nil? Ah, porque na primeira aí que teve a... O Giancarlo Esposito tava e tava a... Que faz a Fenne, cara. A Mingna Wen também tava lá. A Mingna Wen tava? Olha... Só o Temoeira aqui não. É, mas nos postos que lançaram de The Mandalorian tá o capacete do Boba lá. Entre os mandalorianos que vão estar. Eu não acho que vai ter. A cara da Tássia, cara. A cara da... Tadinha. A Tássia. Aí já implicou-se comigo. Porque o Nil tava falando dos trailers aqui, lá o que acontecia em Nevada. Não. Tá com implicância comigo. Mas você sabe que eu não sabia disso daí. Eu também não vejo muito... Eu não fico... Eu vejo o trailer, mas tipo, eu esqueço. Então eu ver o trailer ou não faz muito sentido pra mim. Porque eu esqueço sempre que acontece. Jota que fala, ah, apareceu no trailer. Sério que apareceu? Eu assisti o trailer com ele e não lembro. Mas eu acho que não vai rolar a aventura da semana nessa temporada. O Jim vai juntar o bonde dele, né? Os amigos dele da segunda temporada, né? Com exceção da Gina Farano. E pra ajudar ele na empreitada atual. Que vai ser essa de reconquistar os mandalorianos. Mas não acho que vai rolar a aventurinha da semana como rolava antes. E voltaremos, hein? Pra falar sobre o que realmente aconteceu. E como aconteceu. Muito obrigada pra você que assistiu esse corte até aqui. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. E siga a gente em todas as redes sociais. Porque a gente tá no TikTok, Instagram. Até o próximo corte. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho